Uma pesquisa informal que a gente acaba fazendo durante a visita, especialmente aqui nesse lugar que é a Praça das Bandeiras, nós perguntamos quantos estados estão representados aqui e é impressionante, nós temos gente do Acre, a Paraíba, do Amapá e do Rio Grande do Sul, é fantástico isso. Embora o meu estado seja tão pequeno, mas isso aí pede igualdade com os outros em relação às bandeiras, né? Porque ali estão todos em destaque, né? Cada um corra para o seu, corra para aquele que ama e foi isso que eu senti, muito amor ainda mais pela minha terra. Saber que ela faz parte, apesar de ser um estado pequeno, o Brasil é imenso e saber que ela está lá junto é emoção, com certeza. Com esse beijo é beijo de saudade. Ah, de saudade, é muita saudade. É difícil identificar a bandeira de Minas? É a mais fácil. É a mais fácil. Olha, olha, acho. Tá pedindo. E um estado que tem muito a ver com a história do país, né? Que, nos momentos políticos mais importantes, nós estamos envolvidos. Oral e cívica ainda faz falta na educação hoje. Acho que era uma das melhores matérias e mais importantes para a formação do cidadão brasileiro.